E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade. Snow break. Então vamos... A atualização da conta não vai ter, né? Mas vou dar uma continuidade, né? Tem muita coisa... Ah, acho que zerou o Gigalink há uma hora. Então o que eu vou fazer? Paradoxo Labyrinth. Refresh Time. O que mais que eu vou fazer? Gigalink vai ter que esperar uma hora. Personal File. Não dá. Underground. O que é Underground? Vamos fazer isso aqui. Abandoned Area. Vamos continuar. O bom é que não precisa... Vou colocar a... A Leaf. Ela. E... Que, 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 que... Que, 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 que... E a Shotgun. E Formation 2, vou colocar... Ela. Ela de Shot. Oh, eu vou colocar ela aqui também. Que, 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 que... move out maintain formation so you've realized you need me then eyes on me everyone we have extras on set already reloading holy fuck hang back I'll deal with objective complete away move out maintain formation enemy forces fully loaded get that that's what oh 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 Caralho, 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 caralho. Nossa, que fácil. Vou ter que jogar com o time B. Vou ter que upar outra mineira de shotgun. Descubar o equipamento está funcionando? Queremos revisar os dados, quando terminamos. Parece que eles não conseguem comprobaram suas opções de sucesso. Ah, basta. Ah, basta. Ah, basta. Ah, basta. Vou fazer o level 4 de novo para pegar todos os ítens. Ah, basta. 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 5 3, 6 4, 7 5 5 5 Ah, vamos fazendo essas bostinhas, vai. Ah, não vou ficar refazendo. Já tô com um saco cheio de fazer essas missiones. Oh, 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 oh. Fully loaded. Objetivo complete. Awaiting orders. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Engage. Seal the area. Target down. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Maintain formation. Maintain formation. Não esqueça como eles se moviam, haverá mais de eles. Objeto completo, pedindo ordens. Não me desculpe, eu apenas acabo de acabá-lo. Os caras estão se matando, cara. Os caras estão se matando. 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 O que eu ganhei? Ah, Manifestation, que bosta. Ah, gastei 20 mil, ah, à toa. Ah, 300 mil. Ah, preciso de dinheiro. Ah, manam, 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 manam. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou fazer... Oh, cadê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o Fight. Esse aqui é Bird Island. Right Click. Eu vou fazer o... Vou colocar... Eu não quero você. Eu quero a Fanny. 80. Ah... Nossa, a Fanny é level 80, ela tira tão pouco assim. Ah, vai aparecer outro boss. Ah, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ah, vou esperar outro boss. Vou ter que esperar 3 horas. Eu vou dar uma farmada. Ah... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She stoops to conquer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Already reloading. Leave it to me. Move out. Maintain formation. Ah, boy. Ah, boy. Devil. Fully loaded. Oh, 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 oh Stop, hold your position Ah, não consigo upar mais Engage, espalhe a área Ah, o maldito Caraca Oh, oh, oh I can't promise anything, ok? Blue Force attacks are so last year Raise the pressure Raise the temperature Really? Não posso mais jogar Então vou sair, vou sair, vou sair, vou sair Não posso mais upar Tenho que esperar um dia Dá pra vender? Vou guardar ela pra depois Deploy Yeah Undeploy Vou pegar um com set Ele Oh, oh, oh Isso aqui Deploy Beleza Capture list O que é que é isso aqui? Test de dry Deploy Eyes on me, everyone Trying to steal my spotlight? Next try Already reloading It'll take more than that It'll take more than that Round of applause, please Already reloading Camera pulls in on our star Don't you dare look away Don't you dare look away Que okay Quisinha TIVE 처 de Ya Early Creep T인가 Fique Um 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 Uma Um Um A câmera pulls in on our star. Oh yeah, eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei alguma coisa? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia fazer missão. Vou fazer isso aqui. O que eu ia fazer? 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 Então, você percebe que você precisa de mim? 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 Eu não sei se 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 você precisa de mim... Acabou, 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 acabou Go to the hotel, onde que é o hotel? Sensei Tchau 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 Gisos Acabou Acabou Vem para a Marisa do município Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Você... Quando você me apoiou? Até agora É claro que agora Agora é Hum, para onde? Hum, para onde? O que é isso? Fanny Fanny o que 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 o que fanny O que é isso? É um robô do Anaguma. É um robô do Anaguma. É um robô do Anaguma. Se você quiser, você pode abrir a porta do Anaguma. É um robô do Anaguma. Objetivo completo. A grande surpresa. O que é isso? É um robô do Anaguma. 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 Um找as. O que é isso? Objetivo completo. Uma grande surpresa. Objetivo completo. Venham! Right. O que é isso? É isso aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curulho, velho. Mano, esse jogo tá parecendo Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Kabao, and exit stage 1. I'm going to have to punish you. As if I need money. I'm going to have to punish you. I'm going to have to punish you. I'm going to have to punish you. Oh, I'm going to have to punish you. Oh, I'm going to have to punish you. Why can't you do that? Oh, my God. God. Objeto completo. A grande surpresa. Already reloading. Take a bow and exit stage 1. A brilliant performance. As if I need money. Let's go to the next door. The route that you can use is not left. I'm ready to prepare for it. That's what I'm looking for. I don't think I'm feeling bad at all. Funny. We have extras on set I'm going to have to punish you already reloading OU! 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 3 Não sei quem é essa daí, BUT! é verdade é bom eu vou dar uma finalizada aqui na Gameplay e eu vou continuar depois gente Não, 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 não. Então eu vou continuar depois. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like. E agora os próximos episódios. Valeu! Tchau!